Incrível! Você não vai se arrepender disso e vai ajudar a Aisha de verdade. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu marquei o local de partida pra você. Não importa como vai chegar lá. Só chegue lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, não. Não, não, não. O próximo passageiro é um motorista de táxi londrino. Seja rápido, profissional e seja lá o que for, não discorde dele. Eu coloquei a rota no seu computador. Tá funcionando, que é uma beleza. Eu consigo marcar pra você sem a gente precisar se preocupar com nomes de ruas e essas coisas. Sabe, na minha época, ser taxista era uma vocação não passa tempo. Agora tudo é smartphone, touchscreen, essas coisas. Você tem seu GPS aí. Vamos ver se consegue me levar para White House. Não, errou. Você deveria ter virado ali atrás. O que eu te disse? Essas porcarias de parafernália jamais vão substituir o bom e velho senso de direção. Ah, espera. Sim. Ainda está no caminho certo. Em 400 metros, curva à direita. Ainda está no caminho certo. Ainda está no caminho certo. Já chegamos? Poxa. Bem, acho que você fez direito, não foi? Se estiver passando por Londres, não vá roubar os meus clientes, hein? Hein? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não acredito nisso. O último passageiro fez uma avaliação ruim. Rápido demais, imprudente, não conversa, zero estrela. Que ousadia. Ah, bom, isso não parece ter afetado a demanda. Eu tenho pensado em aumentar a eficiência, então fui à concessionária do Horizon e falei com um rapaz chamado Jamie. Ele parece ser legal, por isso eu deixei que fizesse algumas mudanças no carro. Eu não sei o que ele fez. Depois me conte se sentiu alguma diferença. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Espere aí, eu vou mandar uma mensagem para o passageiro. Ah, espera. Ah, tá bem. O passageiro quer um piloto que dirija como louco. Você sabe o que fazer, né? Oiê, tô indo pra uma casa lá em Derwent Water. O primeiro dia e noite no festival foi incrível. Agora é a hora da festa continuar lá. Ah, você é o piloto com má avaliação, né? Eu tava esperando que fosse. Muito rápido, muito irado, sem conversa. Pra um londrino é a melhor viagem de táxi de todos os tempos. Vamos lá. Isso foi fantástico. Vim ao Horizon por causa da música, mas jamais imaginei que participaria também de uma corrida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Ah, você me salvou. Aproveite o clima. Fico feliz que alguém se divirta com ele. Aproveite o clima. Aproveite o clima. Para dar de prêmio a viagem de táxi mais rápida na história da Horizon. Aproveite o clima. 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 Não desacelere nem banque o domingueiro. Aproveite o clima. Não precisa se preocupar com o carro. Eu já chamei o guincho para pegá-lo. Ah, eu acabei de lembrar que a copiadora está quebrada. Eu vou ter que imprimir essas faturas eu vou precisar de uma... Mas não precisa se preocupar com o clima. Ali está o clima. Aproveite o clima. que o clima. É assim que meu carro ia quebrada. É assim que meu carro ia quebrar, né? É sempre assim. É só precisar estar em algum lugar, acende uma luz e o carro para de funcionar. É como se ele soubesse que a gente precisa ir a algum lugar e então começa a trabalhar contra. Você não... Não acha que isso acontece de propósito? Não, não, claro que não. Fantástico! Vou marcar o táxi da Isha nos favoritos e me livrar do carro. Sempre foi uma porcaria mesmo. Não. 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 Ah, sim. Você voltou. O que aconteceu com o último passageiro? Excelente, maravilha Local de partida indicado É um tanto rural Mas acho que deve ser alguém vindo passar o dia na cidade Local de partida indicado Através dos campos, esse meu atalho é muito mais rápido. Então, não é um bom atalho? Desculpe se chacoalhou um pouco, tinha umas gramas novas que eu ainda não conhecia, acho eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O próximo passageiro está esperando no local já faz 30 minutos. O que você está esperando? Vai lá! Só porque eles estão apaixonados não significa que podemos nos atrasar. A partida é nos jardins de Mortimer, mas o destino e a rota não estão marcados. Estranho. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. A CIDADE NO BRASIL Curva à direita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESQUIDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A partida nos Jardins de Morte A partida nos Jardins de Morte Certo, tô tomando a chuva, mas vai lá no Drift Contar um segredinho Vamos para os Jardins de Morte A partida nos Jardins de Morte Vamos para você ter essa reputação Banea, desculpe pela mentira que eu usei para você ver me... Ando por aí, eu fico aqui tentando tocar um serviço sério Doas de um lugar a outro Bem rápido A direita Parece ser adorável Só precisa dar um pulinho rápido em Edimbo Ah, você não é um desses pilotos do Horizon, é? A minha família... Em 200 metros, curva... Segunda saída No festival Eu vou torcer por você Espera só eu... Ok, ok, calme com o Jamin do festival Um cara tão legal Um cara tão legal E eu peço... E eu peço... E eu peço... E eu peço o local da próxima viagem Voa É o meu carro Que achou? Que achou? Ah, bem Sabe... Para um taxista Você não é muito de conversar E eu peço... Em 400 metros Bem, acho que na próxima... Não, não me conte Não tenho tempo Eu atualizei a sua roda Jazz, é você E aí, como vai? Está com as piadas de... Não, não é, né? Tão lento quando... Esses comediantes não têm nenhum senso de humor A próxima... Vamos aborrecer nosso piloto Gente fina do Horizon Aí na frente Vamos tentar Dá algo melhor Se esse táxi continuar indo assim Certa coisa Nem acredito que tá dando certo O último parceiro Os carros são tão difíceis, não é? E essa daqui? Por que o motor Eu roubo os faróis do meu carro Em dois segundos gravados Certo, né? Em 200 metros Curva Não sei lá por quê Sério, Jack Com todo esse burro Tudo sob controle Pronto? Quando um carro despe... E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Nunca estivemos tão ocupados A gente se vira daqui pra frente Você conhece, Aisha? Sabe como isso é importante Então, bom trabalho A gente se vira daqui pra frente A gente se vira daqui pra frente A gente se vira daqui pra frente